Boa tarde pessoal então como eu havia comentado no vídeo passado sobre o consumo é eu ia mostrar mais algum manual mais um manual para vocês antes da gente mudar o gicle eu fiquei na dúvida tem se eu mudar voar eu mudava lenta né então antes deu deu a gente chegar nessa essa conclusão de qual a gente vai mudar eu queria mostrar o manual para vocês esse daqui esse daqui eu não tenho ele na internet mas eu vou ver se eu coloco no Google Drive e disponibilizo para vocês poderem ter acesso né que é um manual da Solex né do inclusive do Solex 30 pique né esse cara aqui ó diminuir um pouco aqui para ficar mais mais fácil a visualização esse cara aqui ó então aqui ele vai ele vai falar tudo sobre o carburador né é uma foto aqui ele vai falar introdução é vai falar um pouco sobre as noções do motor quatro tempos né que a gente já cansou de falar aqui e tem uma parte legal aqui que eu queria mostrar para vocês antes da gente da gente mudar aquele gicle lá né o que é ver se eu acho aqui ele vai falar várias coisas né é uma carga é uma parte que ele fala do a essa parte que é interessante também eu vou deixar disponível para vocês tentarem acesso lá vou ver se eu deixo ele aberto no 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 então as composições da mistura que se encontram dentro dos limites de combustibilidade é são é um ponto 4,5 não queima mais por excesso e um ponto 22 não queima por falta né aí ele ele fala que constatou que em todos os regimes né do motor a mistura de maior potência é de 12 e meio para um é de um para 12 e meio então uma parte de de combustível para 12 e meio de de ar né e aí também ele fala aqui né que essa mesma composição é da maior rendimento para pequenas aberturas né ou seja na marcha lenta é arrancada abertura pequena de borboleta ali saída de lombada ele 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 prefere trabalhar um pouco mais rico e nas grandes aberturas o rendimento máximo ali borboleta aberta alta rotação e tal ele prefere trabalhar um pouco mais pobre né é um ponto 18 aqui até muito isso daqui né mas enfim né em alta você é nesse manual que o pessoal diz isso né não concordo muito mais é falar da mistura aqui e da borboleta do nível da da cuba e a relação aqui né é aqui que existe o giclê de diário e o giclê de lenta né o giclê de ar ele ele tem muita tem muita é os comentários tem muito muita dúvida sobre isso né o giclê de ar a flauta ali no caso do solex que é junto ele serve para a frear a mistura né você tivesse um quer ver deixa eu abrir um carburador aqui ó se você tivesse só esse esse giclê principal aqui não tivesse o ar entrando aqui a hora que ele criasse uma depressão aqui toda essa gasolina aqui ia ser puxada até antes mesmo de criar depressão porque a depressão do motor aqui é muito grande então ele ia puxar tudo isso daqui de uma forma muito rápida e esse ar que entra aqui esse giclê de ar que entra aqui ele serve para que para dar uma segurada nesse combustível que vem daqui então combustível tendência aqui motor a tendência que é puxar o combustível para a mãozinha aqui ó e puxar tudo que tá na cuba aqui às vezes muito muitos carros ficam afogando aqui fica pingando aqui mesmo com a cuba em nível porque porque tá entupido o giclê de ar aqui alguma coisa entupido aqui que que favorece isso ou a borboleta ela ela foi desligada motor foi desligado com o afogador puxado aqui que cria uma pressão muito grande aqui e vai puxar tudo que tá da cuba então esse giclê de ar ele serve para isso para pegar aí e frear um pouco essa mistura né então ele fala aqui que e visto a relação aqui a melhor relação que 12 e meio é não consegue em todas as rotações né porque quando você começa a aumentar a rotação essa 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 relação 12 e meio ela vai ela vai diminuir né ela vai ficar cada vez mais mais rica né então preciso do giclê de ar justamente para empobrecer essa essa mistura aí até ele fala que é um giclê compensador né que nada mais é do que um giclê de ar né e aí ele vai mostrar alguns gráficos aqui né da 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 relação entre entre o giclê de de ar e o e o giclê principal aqui e tem uma parte legal que aqui é a partir da frio vai falar do da 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 necessidade da partida frio né quando o motor tá frio ele ele tem que ter uma mistura um pouquinho mais rica para compensar as falhas né e realmente depois que eu coloquei o cabo do fogador e olha que eu nem tenho a borboleta completa no fogador minha borboleta é meia borboleta que senão o motor afogava muito então eu tenho meia borboleta e resolve bem a marcha lenta aqui aqui que eu quero mostrar para vocês uma 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 coisa tem dois tipos de marcha lenta e a marcha lenta em que o giclê principal o giclê de marcha lenta tá ligado diretamente na cuba e tenha a marcha lenta onde o giclê principal aqui ó e a disposição do giclê de marcha lenta em relação ao giclê principal do carburador de dois tipos seu combustível para o giclê de lenta provém do principal o carburador é dito monojet e se o circuito de combustível da marcha lenta independente ele vem direto da cuba ele é bijete então quase todos os carburadores solex tanto da dupla 32 quanto o solex 30 ele é é monojet ele passa o o a gasolina antes de de atingir o giclê de lenta ele passa pelo principal principal ele tem uma atuação é em relação a isso também né ele vai ali ele não tem uma atuação tão grande porque enquanto você usa um giclê principal aí 125 se usa uma lenta 60 na metade do valor praticamente então você não tem muita diferença se você é aumentar ou diminuir o principal você não vai perceber na lenta mas ele passa por ali então se você eu vou falar se você tivesse usando uma uma lenta é teoricamente sem ia baixar se você passa o giclê principal para menos de 100 você ia ter uma uma deficiência aí na parte de marcha lenta né mas é difícil com vocês porque geralmente o giclê principal ele ele é maior do que o de lenta né e alguns carburadores monojet apresentam a tendência de esvaziar todo o sistema de marcha lenta quando atingem regimes elevados sobre carga porque a depressão sobre o sistema principal é tal que começa a aspirar ar pelo sistema de marcha lenta lá a gente fala que que o sistema de marcha lenta é ele atua ali na um pouco acima da progressão ali né quando você muda um giclê lenta para um maior às vezes muda até um um pouco a final do carro né aqui também falam e nos 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 tipos de objeto sistema de marcha lenta só sai é de circuito quando não há mais depressão agindo sobre os os edifícios é de saída ou seja quando a marcha lenta independente o giclê independente sai direto da cuba ele o que que acontece eles só quando a borboleta tá toda aberta que não tem mais nenhum tipo de depressão ali no furo que ele para de funcionar do restante ele fica ele fica ali então aí explica porque porque verber é independente é alguns verber na maioria deles o giclê de marcha lenta é independente do principal é eles usam um giclê de marcha lenta pequeno porque ele vai funcionar praticamente todo o circuito do carburador todas as rotações né já no carburador monogético é o caso do solex 30 o sistema de marcha lenta interrompe o fornecimento de emulsão quando a depressão que age sobre os orifícios de saída é igualada pela depressão que age sobre a saída principal ou seja vamos abrir de novo lá o nosso nosso carburador lá ou seja ele tá sendo alimentado por aqui ó na marcha lenta a partir do momento que você começa a abrir a borboleta ele vai começar a sair gasolina aqui pelos furos de progressão continua saindo por aqui pelos furos de progressão a hora que a depressão a o valor do vácuo aqui da região da borboleta se iguala com o valor do vácuo aqui da região do vento aqui para de funcionar e fica só o combustível aqui pelo 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 difusor é então pode se dizer que o o carburador ali o 30 pique ele vai funcionar a marcha lenta até por volta ali de 2000 2500 né aí eu separei na internet aqui ó tá legal separei aqui na internet isso aqui dá para vocês olharem aqui ó tem muita coisa legal nesse site ele é americano mas um google aqui um tradutor aqui resolve o problema então eu não concordo muito com essa tabela mas dá para ilustrar bem ó ó o parado aqui ele é lenta é o circuito principal e atuação do circuito de ar e aqui é o quando o estado então seria é o parado seria lenta principal ar e quando o estado então ó mil rpm aqui praticamente lenta né é tá funcionando todo o o o gicle de lenta né o principal não tá atuando entre aspas assim ele não entrou em função mas é gasolina tá passando por ele mas não tá atuante né é a 2000 aqui ó ele já vai diminuindo o funcionamento do da marcha lenta e já vai entrando o principal a 2500 ele tá finalizando já tá entrando principal então a 3000 aqui ó ele já não tá funcionando mais aí já é só principal começando o ar né e aí em 4000 aquele é o principal com o ar e a partir de 5000 é principal ar e quando o estado né quando o estado entra um pouquinho antes aqui nessa tabela tá meio é tá meio acelerada assim tá um pouco alto né é é o principal aqui por volta de de 2.500 e tá agindo bem já o ar também já começa a atuar por volta dos 500 até se você aumenta o gicle de ar você começa a perceber o carro fraco a partir das de 2.000 RPM né é e o econostato aqui ó com com 3500 aquele já começa a a soltar combustível por lá também né mas aqui é o foco principal porque a gente tem um gicle de lenta atuante praticamente até 2 e 500 então no caso do do meu carburador lá se eu vou aumentar o gicle de lenta lá e não mexer em nada eu vou enriquecer tudo isso aqui ó e principalmente ali que eu tô com ele meia volta mais aberto ali para para poder porque tá dando uma falhadinha né então eu vou enriquecer aquela parte e aqui ele não coloca o o injetor injetor o injetor mascara esse esse gicle de lenta porque quando você acelera ela abriu a foto lá quando você acelera aqui pelo injetor e solta toda aquela aquela aquele combustível aqui né você você ajuda a progressão aqui só vai perceber que a progressão aquela que a progressão tá pobre aqui quando você alivia o pé e acaba a injeção aqui ele dá aquele outro que ela tropeçadinha mas geralmente quando acontece isso o que que a pessoa faz ela acelera mais um pouco aí solta mais um pouco de combustível aqui pelo injetor que a famosa bombada né e e acaba mascarando o defeito aqui né da da marcha lenta né eu quero falar meu carro anda com um gicle de lenta pequeno mas não é porque o injetor tá fazendo toda a função que não deveria ser dele né e outra injetor aumenta consumo vocês viram no vídeo passado e praticamente ou eu aumentei a o volume de injeção né que fica aqui né aqui a bomba de injeção eu aumentei o volume de injeção ele aumentou um pouco o consumo do carro né então é diferente do gicle de lenta né o gicle de lenta ele ele atua por aqui e pelos frutos de progressão né aí é voltando no no manual lá era isso que eu queria mostrar para vocês né aí ele vai falar é mais coisas aqui ele vai mostrar mostrar todo o circuito principal né é e os circuitos auxiliares né então eu vou deixar esse manual na descrição ou o link né para vocês acessarem ele pelo google drive e vocês olham aí no meu caso ali agora que que a gente vai fazer lá eu vou eu vou pegar usando usando desse princípio eu tenho eu tenho duas duas possibilidades eu poderia aumentar o gicle de lenta aqui que a mais provável e aumentar todo aquele regime de eu tô com a borboleta ali começando a acelerar e ele tá é principalmente que eu tô constante ali que eu que eu peguei uma eu tô eu coloquei primeira e tô subindo uma uma subida e não quero esticar para passar segundo eu seguro ali por volta de 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 1500 a 2000 ele dá uma falhadinha ali principalmente quando tá frio eu tô com o afogador puxado mesmo assim dá uma falhadinha e então se eu aumentar esse esse gicle de ar de lento ele não vai ele vai ele vai ele vai sanar essa falha porém se eu diminuir o gicle de ar aqui ó aí que entra aquela aquela que a gente viu no vídeo lado eu mostrei a verber nos meus vídeos de manual é a cada é pode usar uma relação que a cada a cada 15 é números aqui do gicle de ar eu abaixo essa é sim de 5 aqui né no caso né 10 no 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 caso aqui do gicle principal né então era 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 10 por 30 uma coisa assim não me lembro agora é então se eu pegar que eu tô usando 120 se eu pegar aqui abaixar um 110 aqui a minha mistura que ela tá boa a minha mistura tá boa até marquei aqui ó eu tô usando lá é eu tô usando o principal 120 se a gente fosse usar o cálculo aqui seria 112 mais a correção do álcool é daria o 120 original e 117 e meio tô usando 120 o ar tô usando 120 tá bom a lenta eu tô usando 50 original original é 47 e meio não consegui não consegui é usando 50 mas tá tá com meia volta aberto o injetor eu tô usando 50 original 45 também não achei para para comprar e não tem essa broca então aqui ele tá entregue em trem é jogando um pouco mais de combustível ali na hora da e acelerar e acelerar volume tá dois dois e meio original mas tá dois já já ele já tá mascarando o defeito da lenta aqui porque na hora que você acelera mesmo você não percebe você só percebe que você segura o pé 1500 do contrário numa aceleração numa retomada eu não percebi se esse giclê pequeno aqui então se eu fosse diminuir o ar aqui para 110 aí aí entra aquela situação aqui o ar ele segura a mistura aqui para ela sair aos poucos aqui conforme vai criando a depressão aqui se eu abaixo o ar aqui se eu abaixo o ar aqui a hora que criar a criar a depressão aqui ela já vai puxar com força que mistura ou seja ela vai enriquecer já logo que entrar o giclê de ar ali em atuação ela já vai enriquecer esse caso aqui ó olha lá a partir aqui ó ele põe a partir de 3.000 aqui mas não com a partir de 2.000 aqui ó o giclê de ar já vai ter uma uma influência porque porque ele tá saindo combustível ali desde os 2.000 principal ali já tá já tá já tá soltando combustível muito difusor então é esse combustível aqui vai ser maior e ele não vai ter aquela aquele freio do giclê do giclê de ar então a a ideia a ideia é essa se eu tiver a minha alta tá boa eu tô acelerando o carro ele tá em alta ele tá excelente com esse 120 principal se eu fosse abaixar aqui para 110 eu ia tá baixando 10 de 120 para 110 eu ia ter que eu ia ter que abaixar aqui pelo menos uns dois e meio e aquela relação de um para 15 né então ia ter que abaixar aqui uns uns dois e meio mais ou menos né é se eu tivesse abaixando aqui 15 eu ia baixar aqui 5 né então no caso aqui tu abaixando é 10 e baixar uns dois e e meio aqui então eu ia ter que voltar para o original 117 e meio para mim manter a proporção porque aí o que acontece esse 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 difusor ele ia ele ia soltar combustível aqui um pouco antes de acabar o sistema de marcha lenta que enriquecer a média e só que daí eu ia tá com o giclê aqui um pouco menor e eu não ia ser tanto combustível aqui né em alta também não iria afetar tanto só que a 2.000 rpm meu carro não tá ruim ele tá ele tá segurando bem a 2.000 ele tá acelerando legal mesmo que você segura ali o pé a 2.000 ele não tá falhando ele fala de 2.000 para baixo então eu vou mexer no giclê de de marcha lenta depois eu posso até fazer o teste aqui com 110 aqui né e o 117 aqui para gente a gente também fazer um teste sobre aquele mais ou menos com os mesmos giclês daquele carburador que saiu no 1300 do 83 para cima uma série limitada que é o mesmo carburador é parecido com o do gol né 1300 e ele tem uma é o mesmo venturi desse aqui do do pique s que eu tô usando então poderia usar a mesma giclagem daquele carburador que eu tenho uma tabela aqui é tem duas tabelas são diferentes eu tenho uma aqui da solex que fala em 122 e meio no principal é 110 no ar 50 na lenta 50 no injetor aí aí segue mais ou menos a mesma a mesma é o giclês que eu tô usando a única diferença é que o golpe dele aqui não é 2 é naquele que a carburador é 1,6 mas vocês lembram que eu peguei a alavanca aqui eu fiz um furinho a mais aqui em cima na mesma distância do 30 pique para mim conseguiu 1,5 então eu posso usar daquele jeito ali né é então agora eu vou mostrar eu vou tirar lá o giclê é de marcha lenta e vou colocar os 52 e meio a gente ver ver como é que vai ficar esse esse consumo agora né é eu vou deixar é isso aqui eu não vou deixar porque isso aqui é é um uma é uma é um desenho que tem na internet se colocar desenho é solex 30 vai aparecer isso daqui né mas o manual aquele outro manual vou deixar na internet para no google drive para vocês pegarem e e essa aqui ó tem muita coisa legal nesse site aqui pode entrar esse site é é um espetáculo é acho que são dois mecânicos americanos lá eles tem muita coisa aqui tem muita coisa legal e então aqui vai a gente vai mudar esse lento aqui ó que vai tá 52 e meio a gente ver se muda alguma coisa nessa nessa essa essa nova média aí né é espero que tenham gostado e e até o próximo aí